Bom dia a todos pessoal, estou só aguardando o Diego entrar aqui na sala, mais um minutinho e daí a gente já começa com os trabalhos de hoje. A gente viu que algumas pessoas perguntaram no chat sobre o material do encontro passado, vocês podem ficar tranquilos, tanto o material do encontro passado como o de hoje vai ser disponibilizado. Assim que eu souber exatamente qual vai ser o meio, se vai ser pelo nosso mailing, se vai ser pelo site, podem ter certeza que a gente avisa vocês. Diego, é importante mencionar também que como a gente está recebendo dúvidas, tanto durante as apresentações como ao longo das semanas, no intervalo entre os nossos encontros, o material também está sofrendo algumas alterações. Então a gente disponibiliza ao final de cada tema, como a gente vai ter vários temas, aí a gente pode disponibilizar a apresentação final e por isso a gente vai evitar enviar entre os eventos, porque pode ser que tenha versões distintas. Então a hora que a gente estiver conclusando o tema de derivativos agrícolas e red account, a gente disponibiliza a versão final para todos. vocês podem ficar tranquilos. Perfeito, Douglas. Deixa eu aproveitar, Douglas, você quer já projetar os slides que você vai usar para os exemplos de hoje? Sim, claro. Deixa eu já... Pronto, você consegue colocar? Só me informa se deu certo, por favor. Tá ótimo, tá dando certo, sim. Legal, obrigado. Bem, bom dia a todos. Diego já está por aí, quer falar bom dia aí, Diego? Fica à vontade, cara. Fala, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado aí, desculpa o pequeno atraso, eu estava conectando aqui porque eu tive um problema no aplicativo e eu reinstalei, mas queria agradecer muito a todo mundo que participou do último encontro, Douglas. Foi incrível a quantidade de mensagens que a gente recebeu, gostando dos encontros e incentivando mais temas, né? Já passou por arrendamento, parceria, valor justo de ativos biológicos e todos esses temas estão na pauta. Um recado rápido, antes de começar a sua apresentação técnica, é que, felizmente, recebemos a notícia que na próxima semana, tanto o professor Fernando Gaudi quanto o professor Eduardo Flores, da perspectiva contábil, vão participar daquele encontro de encerramento do bloco de tema, né? Como convidados para um bate-papo prático, apresentação de artigos recentes que foram publicados e da parte tributária, nós teremos dois conselheiros do CARF que vão falar um pouquinho para a gente sobre qual a visão da jurisprudência tributária com relação ao RED. Então, vai contar um pouquinho para a gente a posição do Conselho Administrativo, para quem não é familiarizado, é o órgão que julga temas tributários na esfera federal, que tipo de questionamento normalmente é levantado pela fiscalização, pontos e contrapontos entre receita federal e contribuinte. Então, a gente acha que vai ser muito bacana para essas pessoas que têm interesse no tema, acompanhar um pouquinho dessa visão contábil, dessa visão tributária, como encerramento de cada bloco de temas que a gente vai apresentar aqui. E, de novo, acho que você já fez esse alerta, todo mundo se sinta à vontade para participar, tem um botãozinho de levantar a mão, pode habilitar a câmera, mandar pergunta. A ideia sempre foi que a apresentação sirva como um roteiro, como um incentivo a que as participem. Não é um monólogo, não é uma aula, não é nada disso. Segue um roteiro e quem tiver interesse, levanta a mãozinha, acho que tem um botãozinho aqui, reactions, embaixo do aplicativo, ou quem está no YouTube pode mandar pergunta, para ficar um negócio dinâmico. Abre o som, abre a câmera aí, vamos perguntar, vamos trocar ideias, porque aqui ninguém é dono da verdade, né, Douglas? Tem muito mais perguntas do que respostas. Então, todo mundo que estiver acompanhando, participe, coloca a câmera aí. Acho que a primeira vez pode ficar um pouco mais tímido, mas depois aqui vai um grupo de amigos, né? Um grupo de amigos que gostam de discutir temas super cedo, numa quarta-feira, temas complexos. Então, é isso aí, gente. Fique à vontade, que o espaço é nosso. O Douglas está servindo mais como um guia para a gente aí sobre primeiro nivelamento de assuntos. Agora, então, a parte mais complexa, mas todo mundo que puder contribuir com alguma experiência, alguma dúvida, essa semana e na semana passada, né, Douglas, teve de enxurrada e de notícia falando de RED nas demonstrações financeiras, é um absurdo. Parece coincidência, né? Mas nunca se ouviu falar tanto em impacto de RED, bem na semana que a gente começou. Então, acho que é oportuno, muita gente levantou dúvida. Então, bom dia para todo mundo e fica à vontade aí, Douglas. A palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Diego, pela introdução. De fato, foi... Eu nem vou falar que foi coincidência, né? Que a gente fez totalmente planejado para esse período, né? Falar sobre derivativos. Mas a ideia é essa mesmo, sempre gosto de reforçar, é uma conversa, é um bate-papo diferente. A gente já teve todos os que estão participando aqui. Nós já tivemos muitas aulas no formato de entrega de conteúdo e aqui a gente vai passar sobre temas técnicos, estamos tratando sobre alguns aspectos normativos, mas a ideia é que seja realmente muito próximo à aplicação prática. Eu gostaria de iniciar reforçando que a gente teve uma mudança importante a partir da experiência que nós tivemos do primeiro encontro. Também das experiências que nós estamos tendo no NEP, a gente decidiu fazer essa série temática a partir da data de hoje, semanalmente, sempre às quartas-feiras pela manhã, de forma que a gente tenha um período grande, porque são muitos temas e aí dentro, no intervalo de uma semana para outra, outros podem ficar à vontade para enviar dúvidas, enviar sugestões de novos temas. Se algum ponto não foi tratado com a profundidade que vocês gostariam, essa retorna é muito importante. Então, fiquem totalmente à vontade. E a ideia sempre vai ser manter, encontros, bate-papos, não estamos cobrando nada, nosso objetivo não é vender serviço, não é consultoria, não. A gente quer discutir e todo mundo se ajudar, porque já tem muita gente querendo se aproveitar da quarentena para vender curso, esse não é objetivo não. Aqui é um tempo para a gente falar sobre temas importantes, relevantes e que todo mundo pode compartilhar e todos nós podemos nos ajudar. Muito bem, antes de iniciar o formato que a gente tratou e estabeleceu para que esses encontros pudessem ser feitos, tem alguns temas, alguns blocos que a gente gostaria de implementar e a gente vai implementando à medida do tempo. O Diego já comentou sobre o bloco de participantes, que são pessoas convidadas e também quem tiver interesse de participar dos próximos, fiquem à vontade. E um bloco no início de cada sessão, nova sessão. Na primeira não teve, porque foi a primeira, mas agora a partir dessa sessão temos que são dúvidas, questionamentos, então a gente começa respondendo alguns questionamentos que foram enviados durante esse período, depois a gente vai para o tema principal, participação, e a gente não vai se apegar tanto ao módulo, obrigatoriamente ele tem que ter uma quantidade de encontros. Não, ele vai sendo bastante flexível à medida que os temas vão sendo desenvolvidos, mas a gente vai tentar divulgar de uma forma que vocês possam se programar, participação. Então, primeiro retomando onde nós paramos, e aí a gente já vai para as perguntas e respostas, a gente parou exatamente nesse ponto que nós tratamos de uma forma bem prática a divisão entre os três tipos da contabilização de RED. Hoje a gente vai falar sobre mais detalhes dessa contabilização, mas antes a gente vai falar sobre três assuntos em perguntas e respostas. Primeiro, notícias. Tivemos várias notícias com base nos resultados divulgados pelas empresas do primeiro trimestre do ano de 2020, daquelas empresas que encerram em 31 de dezembro e aquelas empresas que encerram em períodos diferentes, em março e abril. Essas empresas têm divulgado e os resultados têm assustado bastante o mercado em função dos efeitos da variação cambial, principalmente, mas a gente tem outros efeitos decorrente das, principalmente daquelas entidades que trabalham com commodities. Então, de uma forma geral, o que chama atenção nas notícias? Para boa parte das empresas, elas poderiam diminuir o impacto das variações de derivativos, o impacto das variações do valor justo dos instrumentos financeiros, da variação cambial, na atualização de dívidas, se elas tivessem adotado Red Account, hoje a gente vai mostrar como que isso pode ser feito, com alguns exemplos práticos aqui. Mas o resultado, uma coisa é fato, o resultado seria diferente. Então, tem empresas que até adotaram Red Account, que foi o caso da Terra Santa e outras empresas, mas mesmo assim tiveram o efeito. Esse efeito pode ser em função da realização de resultados de Red que estavam no patrimônio, represados lá no patrimônio, e aí a gente usa uns termos que não é só da contabilidade. Então, estava represado no patrimônio, ficou segurando lá no patrimônio, depois usa um outro termo que é reciclado para o resultado, que é o termo antigo que a gente utilizava para pegar esse efeito do patrimônio e alocar junto com o objeto de Red o efeito desse instrumento para o resultado, para evitar o descasamento contábil. Então, as empresas que conseguem fazer isso, elas diminuem o descasamento contábil, mas mesmo assim, nem todas as operações, como eu disse no encontro anterior, nem todas as operações, elas podem e fazem sentido fazer a contabilização de Red. E o que ficou bastante evidente, fui vendo as notícias, é que temos a grande necessidade de melhorar a forma que divulgamos a informação. Nós, contadores, assumo também a culpa e todas aquelas pessoas que trabalham com a elaboração da demonstração financeira. Eu fiz um levantamento meio rápido aqui, só no caso que a gente vai tratar na sequência, que é o caso da Suzano, eu fiz o levantamento aqui. Então, a Suzano, para divulgar o resultado, foi uma hora e onze minutos de conferência, teleconferência. Eu assisti uma hora e meia de lives que o próprio CFO da Suzano participou. Depois tem um vídeo do Eric, professor Eric Barreto, professor do INSPER, de 35 minutos. Tem mais um artigo escrito pela Berenice, que é uma professora do INSPER, de mais quatro páginas. E ainda, para elaborar essa apresentação aqui, eu montei algumas informações que eu demorei mais ou menos umas duas horas. Então, para falar sobre uma empresa, a gente está falando de algumas horas aqui, que não sei se todo mundo tem todo esse tempo. Então, isso deixa muito evidente que a nota explicativa falhou, porque ela deveria explicar facilmente. E um contador que, como os outros contadores que já são versados na matéria e tiveram tanta dificuldade para interpretar esses resultados, estamos falhando em alguma coisa. E aí, eu gosto sempre de ressaltar e lembrei de um artigo que eu escrevi, que foi publicado na revista do Ibre, que é da revista RI. Em 2016, logo depois que saiu a OCPC 07, que fala da divulgação, dar foco àquelas informações que são importantes, melhorar a qualidade das divulgações financeiras, principalmente as notas explicativas. divulguei depois no LinkedIn e esse artigo está lá, disponível na minha página do LinkedIn. Ele continua valendo, porque as informações não são fáceis de entender. O assunto já é um pouco complexo, mas ele pode ser muito simplificado. Existe uma forma de divulgar essas informações, os resultados, de uma forma mais simplificada e uma forma mais direta, simples, para que possa ser compreendido pelo mercado. Então, não é todo investidor, não é todo usuário da informação financeira que tem todo esse tempo disponível aqui que eu fiz para poder entender o resultado e outras pessoas também se dedicaram para entender esse resultado. Então, a grande mensagem de todas essas notícias é, vamos melhorar as notas explicativas sobre esses resultados e, segundo passo, fazer um estudo baseado na norma e quais são as possibilidades que a contabilidade Red Account pode eliminar esse descasamento. Falamos das notícias, agora vamos ao tema, não lembro exatamente quem fez a pergunta na última sessão, mas nós tivemos um questionamento, alguns questionamentos, um não, mais de um questionamento a respeito de bases e o que é o base? No nosso encontro anterior eu mencionei que o preço de uma commodity aqui no Brasil, por exemplo, soja, milho, algodão e outras commodities, nós temos alguns componentes do preço em reais. O primeiro componente é o preço da mercadoria, que a norma contábil trata cada componente como um componente de risco. Então, a gente pode ter o preço em reais total daquela mercadoria, daquela commodity, ele é afetado por cada um dos componentes de forma independente, mas todos eles resultam na alteração no preço final. Então, o preço da mercadoria, que é o preço de cotação internacional desta mercadoria em dólar, ele sofre uma variação. Então, a empresa pode utilizar instrumentos financeiros derivativos para proteger esse componente de risco que é a mercadoria. depois a gente tem o câmbio, que é o segundo componente aqui. Então, se a mercadoria está cotada em dólar para transformar para reais, um outro elemento que sofre uma grande variação nos últimos dias ficou bastante evidente, também veio à tona o câmbio. Além do câmbio, esses dois componentes aqui já fazem bastante impacto, me estrago nas demonstrações financeiras, nos resultados. O câmbio, eu posso também fazer contratação de instrumentos derivativos com o objetivo de mitigar os efeitos, as variações somente do câmbio sob o preço total da matéria-pio. Depois a gente tem um outro componente, que é o basis, que aqui no Brasil a gente trata como o diferencial de base. Na literatura internacional de derivativos, o basis normalmente aparece como o que a gente chama aqui de spread calendário, que seria a diferença do preço à vista, que é o preço da mercadoria hoje, com o preço futuro dessa mercadoria em uma determinada data. Então, a gente trata aqui normalmente como spread calendário, que ele tende a diminuir ao longo do tempo e no vencimento dessa operação de futuros ele é igual, o preço futuro ele se torna o preço do mercado à vista, e quanto mais horizonte você tem, você tem um descolamento maior. No Brasil a gente trata o basis como diferencial de base, que é o preço, a variação que existe no preço futuro ou presente dessa mercadoria em uma determinada data, em relação ao local que aquele produto está, aquela commodity está. Então, aqui tem um mapa demonstrando, num determinado momento, quanto que é essa variação de preço que existe em cento por bushel. Aqui no caso da soja, em relação a Chicago, então a área vermelha aqui, ela é uma variação positiva, a área mais próxima do azul, a área mais escura, é uma variação negativa. Então, ele, esse basis, ele tem uma variação que, então a gente pode ter uma variação que ela não pode, não necessariamente ela segue a variação do preço da mercadoria ou a variação da taxa de câmbio. Então, é um outro elemento de risco que entra aqui. Em momentos, isso ficou muito evidente, por exemplo, na guerra comercial que a gente teve em 2018 com os Estados Unidos, com a China. No caso da soja, esse basis aqui, ele teve um comportamento bastante particular naquele período. E a soja brasileira, em alguns momentos, vai valer mais do que a soja, muito mais do que o histórico. Que a gente tem um descasamento entre o momento de safra, entre os países, né? E outros custos aqui que entram, que normalmente tem um efeito um pouco menor. Então, contratar um derivativo para a mercadoria é possível? Sim, é possível. Contratar um derivativo para proteger as variações do câmbio? É possível? Sim, é possível. Eu posso, Tom, fazer uma estratégia e head account? Se eu faço a contratação somente para proteger a variação da mercadoria? Posso. E aí, na norma atual, né? O CPC 48 e FRS 9, isso está muito claro. É a necessidade de você identificar qual que é o elemento de risco que está sendo protegido na relação de head. Por quê? Ao fazer essa quebra por componente de risco, você evita que a variação de um outro componente, por exemplo, o basis, pode causar na sua relação de head que você fez pensando na proteção da mercadoria. Então, se você pega e trata esses itens de forma independente, se você contratou um derivativo que ele é cotado na bolsa e ele não, na bolsa, não reflete o prêmio porque as mercadorias estão sendo negociadas numa determinada localidade, a sua efetividade do head é sempre muito alta. A mesma coisa do câmbio. Então, se eu faço, eu posso decidir não fazer a contratação da mercadoria, contrato somente o derivativo para proteger o câmbio e consigo fazer o head account? Consego fazer o head account. Ah, no momento seguinte, decidi fazer a contratação de derivativo para travar a mercadoria, posso iniciar uma nova relação de head? Pode iniciar, sem problema nenhum. Então, ela é bastante flexível da forma que você faz a documentação da relação de head. E para o basis, que aí vamos direto à pergunta. É possível fazer uma proteção do basis? Você pode fazer uma estratégia de proteção, considerando que o basis, que é esse componente aqui, que ele tem, e aqui no material da FC Stone, eles fazem, divulgam com uma certa regularidade, o comportamento histórico desse basis ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem uma praça, que aqui no caso, um exemplo é sorriso. O que acontece ao longo do ano, por conta da sazonalidade da produção e da venda, o basis, ele tende a ter um comportamento que ele vai se repetindo ao longo dos anos. Então, aqui ele mostra o mínimo e o máximo na área cinza, onde que o basis esteve nos últimos cinco anos. E aí você pode demonstrar uma estratégia, pensando em trabalhar, fazer com que o basis, ele entre dentro, ele faça parte do seu resultado final, da sua estratégia de proteção. Mesmo você não contratando um derivativo especificamente para proteger o basis. Mas você contrata o derivativo de mercadoria e de câmbio, pensando, principalmente em mercadoria, pensando nessa variação que ocorre ao longo do período e que momento que você vai fazer o casamento do vencimento, em relação à sua disponibilidade de produto, de mercadoria, que você tem como lastro, como objeto de hedge ao longo do período. Uma estratégia que é bastante utilizada pelo mercado é o long basis, que vocês podem, o objetivo aqui é a gente falar de contabilidade, então a gente não vai entrar no detalhe dessas operações, mas o site da FC Stony tem bastante detalhes e a própria FC Stony pode ajudar na elaboração dessas estratégias. Então, é possível fazer produção de basis? É possível fazer uma estratégia que você consegue mitigar os efeitos desse elemento de risco. Muito bem. E do caso Suzano? Então, o caso Suzano, a gente vai tratar de um exemplo um pouco mais adiante, mas o grande objeto que a Suzano tem, pelo que foi divulgado nas demonstrações financeiras, são as exportações de soja, a exportação de celulose e também de papel no futuro. Esses preços são cotados em dólar, então tem uma variação em relação ao preço da mercadoria em decorrência do preço que está sendo negociado nas negociações do mercado, mas também tem um efeito do câmbio, uma vez que ela exporta em dólar, ela vai receber no dólar futuro. Então, o grande elemento, ela tem uma exportação bastante significativa em relação ao total das receitas, chega até a ser 80%, 90% do faturamento decorrente da exportação. E aí eu montei, então, o que seria uma comparação dos objetos com os instrumentos? A grande preocupação no mercado é evitar que ocorra situações que ocorreram no passado, as empresas ficaram overhead. O que significa contratar valor nocional de derivativos maior do que o objeto? Então, uma tabela que eu montei aqui, que é uma tabela bastante simples, que pode ser utilizada como exemplo para demonstrar que não existe o overhead, mas eu montei ela a partir dos dados das demonstrações financeiras, das informações que foram divulgadas pela empresa, porque ela não está tão facilmente. Então, primeiro, eu gostaria de ver qual é a quantidade de exportação que a empresa projeta para os próximos anos em dólar e comparar isso com o nocional dos derivativos em relação às datas do vencimento. Quais foram as dificuldades que eu encontrei? Primeiro, não tem essa informação, então eu peguei, fiz um... estabeleci uma quantidade, quantidade de toneladas de celulose que serão exportadas em papel, peguei um preço estimado, e a empresa também não divulga qual é o objetivo de preço que ela tem ou qual é a expectativa que ela tem. Fiz um cálculo de quanto seria anualmente o valor da receita, tanto de celulose como papel, então daria uma exposição total de aproximadamente 6.900.000 milhões de dólares em cada ano. Quanto que ela tem de dívida vencendo em cada data? Aí a dívida está apresentada aqui, ela tem uma dívida maior que esse... Porque a dívida se estende de 2026 em diante, mas aqui eu coloquei só uma parte com os dados que eu consegui. Então, a dívida já é menor que o objeto, só que o problema é que a dívida já está hoje no balanço. Então, para achar essa dívida em dólar, eu tive que pegar o valor da dívida em reais, mas transformar pela taxa do final do ano, que é a que eu peguei 31 de dezembro de 2019. Então, a gente consegue ver por aqui que mesmo se só pegar a dívida, que ela, quando o câmbio aumenta, a dívida aumenta, mas também a sua exportação aumenta, quando a gente olha em dólar, a gente elimina esse efeito. Então, eu vejo que a quantidade de dívidas que ela vai ter que pagar em dólar é menor que a quantidade de dívidas que ela pretende receber na hora que fizer a exportação. Mas também isso some essa diferença. Existe a exposição ainda, que seria, além da exposição temporal, porque a dívida tem um prazo de vencimento que ele pode coincidir com o faturamento, esse é um termo crítico que precisa ser casado, temos também outros instrumentos que estão aqui, que eu peguei esses dados, que estão divulgados, que é o escalonamento da liquidação dos derivativos. Só que ele está apresentado até determinada data. Então, aqui eu fiz uma simplificação que pegando-se o swap LIBOR dólar, por exemplo, lá na nossa explicativa diz que o valor total vem sendo até 2024. Eu peguei aquele valor total e dividi de uma forma linear ao longo dos anos. Não está correto, mas só para ter uma ideia, porque a informação também não está lá. Isso dá uma cobertura que ela é bem pequena. Então, significa que você tem ainda uma quantidade de dólares, que mais de 50% de exportação, que ainda vai ocorrer no futuro, transação altamente provável para trazer o termo da norma, que não tem uma trava ainda para ela. Isso significa que a empresa pode ter uma situação muito boa, que seria exportar com o dólar que vai aumentar no futuro. A exportação em reais, então, ela vai ser maior, mas também pode acontecer o contrário, que a exportação, o valor da taxa de dólar pode cair bastante, e aí ela perde a receita em reais. Então, aqui, um exemplo de uma divulgação que pode ser incluída nas empresas. Então, não levem essa informação aqui como uma informação oficial, mas é uma informação que eu tentei montar com base nas informações divulgadas pela empresa, para a gente ter uma ideia se existe muito problema ou não. A lição, então, é tentar tornar um pouco mais fácil o entendimento das informações relacionadas à rede. E essa situação, ela é uma situação até comum para muitas empresas do agronegócio, que elas têm uma quantidade grande de exportação. Então, ela está sujeita, primeiro, a componente de risco da mercadoria, que ela vende, e também da produz e vende, e o câmbio para transformar para a sua moeda funcional, uma vez que muitas empresas não trabalham com a moeda funcional, da mesma moeda funcional da em dólar, que seria das suas mercadorias. E aqui, o que eu achei importante trazer, que desses materiais que eu mencionei não estava tão claro, e aí eu peguei uma operação até que foi exemplificada pelo CFO da Suzano, que é um zero cost caller, que seria um hedge de fluxo de caixa para uma transação futura altamente provável. Qual que é a estratégia aqui? Ele compra uma opção de venda com um preço mais alto, com mais um preço... Deixa eu ver aqui... Ele compra... Eu fiz uma... Só um minutinho, pessoal. Probleminha técnico aqui no computador. Pronto, resolvido. Então, qual que é a estratégia para um zero cost caller? Ele é muito similar a um call spread. Ele... Uma forma muito simples de fazer uma proteção de câmbio seria contratar um... Fazer um contrato a termo, uma NDF, com uma data de vencimento futura, travando o câmbio no futuro. Mas é uma operação que te amarra. Ela... Você já sabe, já tem a previsibilidade do seu resultado, mas ela não te dá nenhuma flexibilidade. Existe a... Alternativa para fazer algumas operações que podem ser mais flexíveis e mesmo assim serem enquadradas como numa relação de hedge, até enquadrar como fazer um hedge account para essas operações? Existe. E um desses exemplos é uma operação como o zero cost caller. Qual que é o objetivo e por que ela é interessante? Quando você faz uma NDF, um contrato a termo, nessa... No estabelecimento dessa taxa futura, existe um... O custo dessa operação. E esse custo, normalmente, ele está... Usualmente, ele está cobrado na taxa. Então, a taxa pode estar sendo negociada a um determinado valor, mas você, quando vai estabelecer essa negociação e fazer esse contrato com a contraparte, você não consegue fazer aquela taxa e vai ter uma diferença que é quanto custa aquela operação, quanto vai custar a sua operação de proteção. Quando você compra uma opção, você tem um custo na largada. Ou seja, desembolsa um valor para adquirir aquele direito de liquidação futura. Nesse caso, então, a empresa, no exemplo, ele só deu o exemplo dos valores que ele estabeleceu, mas ele não deu o exemplo do custo. Então, eu peguei compra de uma opção de venda com preço de R$ 5,30 e aqui eu coloquei um custo de R$ 0,10 por ela para exemplificar e uma venda de opção de compra com um preço de exercício de R$ 6,30 e aqui o custo seria R$ 0,10 também. Qual que é o objetivo, então, dessa opção e por que ela chama Zero Cost Collar? Porque você determina uma banda superior e uma banda inferior e o preço que você paga para comprar o direito é o mesmo preço que você recebe por vender, lançar uma opção. Então, ela sai com um custo zero. Ela é interessante porque você não tem um custo, um desembolso na largada. O efeito liquidação dessa operação vai acontecer no vencimento. E o que acontece no vencimento em decorrente de várias situações aqui? Eu coloquei uma simulação de como que ficaria o resultado dessas operações e são dois critérios que devem ser atendidos para que essa relação de hedge entre uma operação que você faz uma compra de opção e um lançamento da opção, a venda de uma opção, as duas delas devem ser combinadas. A primeira regra é que você não pode ter um prêmio vendido, porque um prêmio vendido significa que no líquido você teve mais lançamento do que compra. Então, em tese, você não está sendo somente um hedger. Você está apostando um pouco mais. Porque quando você lança uma opção, a sua perda pode ser ilimitada. e é por isso que a norma contábil ela não permite que uma simples operação de venda de opção ela possa ser enquadrada dentro de uma relação de hedge, na contabilização de hedge. Mas quando você faz a combinação de uma, de duas operações ou mais, tem algumas operações que são feitas com três opções ou até quatro opções, você tem que combiná-las e aí o resultado líquido delas é que ao receber e ao pagar prêmio você não tem um prêmio recebido. Você pode ter no máximo um zero a zero, que é o caso dessa operação aqui. Você pagou dez centavos e recebeu dez centavos. Segundo critério, o valor nacional, o valor que você está protegendo, ele também não pode ser negativo da forma de disposição. Ele tem que ser casado. Então, você não pode ficar com um nocional mais vendido do que um nocional comprado. Então, aqui, a compra, se eu comprei um milhão de dólares, fiz uma opção de compra, comprei uma opção de venda de um milhão de dólares, eu tenho que vender uma opção de compra de um milhão de dólares. Então, zero, o valor líquido é zero de nocional. Então, além do valor de prêmio, o segundo critério é que o valor nacional, ele tem que ser zero. Ele pode ser mais comprado do que vendido, mas não pode ser o contrário. Ele não pode ser mais vendido do que comprado. Então, aqui, a gente tem vários resultados possíveis. O que acontece, eu vou pegar só um exemplo aqui e depois posso disponibilizar quem tiver interesse também nesses cálculos aqui. mas eles são bem simples. Por quê? Imagina uma situação, no primeiro caso aqui, que o mercado, cotação na liquidação, 5,10. O que vai acontecer com a opção de venda? Você vai exercê-la. Então, aqui eu tenho, ao exercer e decido exercer, vender a 5,30, quem comprou essa, quem vendeu essa opção, ele vai ser exercido, ele vai obrigatoriamente liquidar. Eu tenho um ganho de 20 centavos, que é o diferencial do 5,30 para o 5,10, mas aqui, o ganho líquido, ele está líquido do prêmio de 10 centavos que eu paguei. Então, por isso que aqui, o ganho, ele só é 10 centavos. E no caso da venda que eu estou vendido, nessa opção de compra, eu não sou exercido, porque ninguém vai exercer contra mim uma compra de 6,30, se ele pode pagar no mercado 5,10 naquele momento. Então, essa daqui, ela expira. A única perda que eu tenho é os 10 centavos. Então, o meu resultado final é a soma do preço que eu pago efetivamente na minha moeda, no meu objeto. E eu tenho que somar o efeito do primeiro instrumento, que é a opção de venda que eu comprei, e a opção de somo com o efeito do segundo instrumento, que é a venda daquela opção de compra. O resultado final, então, aqui é 5,10. O que vai acontecer? E aqui tem várias possibilidades. Eu tenho um mínimo, então, que se o mercado cair mais de 5,10, eu já travei o meu resultado em 5,10. Ele não vai mudar. Se ele tiver entre 5,20 e... aonde que ele começa a mudar aqui? 6,30, talvez um pouco menos aqui, que eu não peguei um intervalo tão grande entre 6,20 e 6,30, eu vou ao mercado porque as duas operações, elas expiram, elas não serão exercidas. Então, é o próprio mercado, a única diferença aqui é que eu tenho 20 centavos de custo que eu contratei e tive que desembolsar lá no momento, no caso aqui, o efeito ele acaba sendo anulado porque eu ganho em uma e perco na outra. E depois eu tenho um resultado final da operação aqui que seria o ganho ou a perda. O que vai acontecer? Eu tenho, então, esse gráfico que ele mostra quanto que seria o resultado. Então, eu tenho um limite de quanto que vai ser a minha maior taxa superior e um limite de quanto que vai ser a maior taxa em limite inferior. Então, eu tenho uma certa previsibilidade sobre o que pode acontecer com o mercado. Essa, como eu falei, atendendo os dois critérios, eu consigo encaixar essa operação. Qual que é a dificuldade? Por que o resultado contábil ele, às vezes, não reflete aquela estratégia de uma forma tão simples? Porque a gente tem uma situação como essa. Então, a linha do tempo aqui tem, eu tenho uma projeção de quanto que eu vou vender. Depois eu tenho um compromisso firme que foi um pedido realizado pelo cliente. Posso ter algum adiantamento que é uma transação financeira. Depois eu tenho o faturamento. A partir do faturamento, aí eu tenho o recebimento e o fechamento de câmbio. Eu posso fazer um red, que eu costumo chamar de red reativo, que é a partir do momento que eu tenho um pedido que é um compromisso firme, eu já sei quanto que eu vou. tenho uma previsibilidade maior do que simplesmente um orçamento de quanto que eu vou receber. Eu posso fazer um, por exemplo, uma estratégia de contratação de um NDF. Que o vencimento desse NDF, o ideal é que eu acerte pelo menos o momento que eu vou fazer o fechamento de câmbio para poder casar a minha proteção. Uma outra estratégia seria um red proativo, que seria eu faço, eu tenho uma quantidade de exportação a realizar durante um período e eu gostaria de travar a minha receita, qual é a taxa de câmbio que eu quero para a minha receita. Então eu faço uma NDF, o primeiro, ao invés de tentar acertar o momento que eu vou ter o recebimento, que aí o horizonte é muito maior, eu tento fazer ele quebrado em duas partes. Eu faço uma primeira proteção a partir do meu forecast, do meu orçamento, o forecast, quanto que eu espero exportar, faço a contratação de um primeiro derivativo e tento casar com o momento em que vai acontecer o faturamento, que aí o faturamento, na hora que eu fizer o faturamento em reais, transformando o dólar no dia anterior ao faturamento, eu aloco toda a variação cambial que eu tive, a variação do valor justo que eu tive na NDF, ela acompanha e vai sendo registrada na receita. Então, é como se eu já tivesse a previsibilidade do câmbio, da taxa de câmbio da receita. Depois, eu faço a contratação do derivativo porque aqui eu tenho o reflexo contábil inicial daquele faturamento. Por que quebrar assim faz sentido? Porque quando eu faço a contratação do NDF em um período muito anterior ao faturamento, eu não tenho nenhum reflexo contábil do objeto de red, eu só tenho do derivativo. Então, a variação desse derivativo, obrigatoriamente, ela vai acontecer a partir do momento inicial, a partir da contratação. Se eu não faço red account, esse efeito vai para o resultado financeiro. Se eu faço red account, eu tenho possibilidade de pegar esse efeito que eu não tenho objeto reconhecido e trato ele dentro do patrimônio líquido, esperando o objeto ser reconhecido. Quando que ele vai ser reconhecido? Na hora que eu tiver o faturamento, que aí eu tenho contas a receber a receita, esse é o primeiro evento contábil que ele vai ser registrado com base no faturamento que foi realizado, os estoques são baixados, vai para o CPV e a gente tem o valor justo daquele derivativo acumulado até esse momento e se eu fiz a contratação de red pro ativo e fiz a liquidação junto com o faturamento, eu pego esse efeito que estava no patrimônio e aloco para a receita para compor o valor da receita. Então, o que acontece da variação cambial desde o momento que eu fiz a contratação do derivativo até o momento do faturamento, eu trago o efeito do derivativo embora eu não traga, não existe a possibilidade de trazer esse efeito para a contabilidade. Então, para demonstrar essa efetividade do red eu vou precisar fazer um controle gerencial e é interessante que faça esse controle. Então, imagina que eu tive aqui, tive um pedido ou então eu fiz uma contratação de derivativo e o dólar estava a 6 e aí eu fiz um faturamento com o dólar a 5. Então, eu perdi um valor sobre uma que não vai ser reconhecido na contabilidade porque o ponto de partida já vai ser o dólar a 5 no faturamento mas eu trago o efeito que eu tive que nesse caso se eu perdi no faturamento eu tenho ganho no derivativo se eu fiz um red para essa taxa futura e o câmbio caiu eu ganho no red eu faço a composição da receita o valor do derivativo então eu perdi no valor do objeto mas aí eu complemento com o valor do derivativo eu faço o mesmo complemento que eu fiz na tabela anterior eu complemento o valor pode acontecer o contrário pode mas esse é o objetivo do red então se por ventura o câmbio subiu no momento que eu registrei o faturamento a minha receita o ponto de partida ele já é maior porém se eu tenho um red e eu decidi fazer a contratação desse red no momento anterior esse efeito do red ele vai diminuir o faturamento de forma que o faturamento ele fica previsível com base na taxa que você contratou o red a partir desse momento que eu registrei o contas a receber e esse contas a receber ele está denominado em uma rede estrangeira porque o meu cliente no final das contas ele vai me pagar em dólares aí eu tenho o efeito da variação cambial que ele vai ser reconhecido na contabilidade no resultado financeiro e aí eu faço o efeito do red dali pra frente e aqui eu coloquei um exemplo de uma estratégia de uma nova contratação dessa segunda da NDF aqui eu não preciso fazer red accounting porque a própria variação dessa NDF ela já está indo pro resultado financeiro até o momento que eu fizer a liquidação do fechamento de câmbio na hora que eu após ter recebido do cliente e aí eu faço a liquidação da NDF e o efeito realizado daquele derivativo foi pro resultado então é importante aqui a gente está falando só de um dos componentes de um dos objetos pra uma empresa que faz exportação mas essa empresa ela pode também ter compras em dólares ela pode e também aqui a gente pode estar falando de uma commodity que se mesmo a distribuição desses eventos ao longo do tempo ela também tem que ser realizada pra cada componente de risco que pode também ser a mercadoria e também a empresa ela até precisa conhecer todos seus objetos e fazer esse mesmo estudo pra cada objeto ok aqui eu fiz um inclui um pequeno exemplo de uma empresa que ela tem uma sazonalidade que ela trabalha com safra e aqui vocês podem até imaginar qual tipo de produto que é porque está distribuído aqui recebimentos e pagamentos num determinado período do ano e o que que acontece ao longo desse tempo então tem entradas e saídas de dólares essa empresa que a moeda funcional dela é real e ela tem diversas entradas e saídas que elas acontecem num determinado período do ano então ela pode tentar trabalhar com rede natural nesse caso o que é o rede natural se eu tenho um recebimento em agosto e eu tenho um pagamento em agosto em dólares eu não preciso fazer rede porque eu recebo no meu cliente em dólares não transformo para reais e utilizo aqueles mesmos dólares para pagar aqueles dólares que eu tenho que desembolsar que eu tenho que liquidar então eu não estou exposto em dólar eu faço um rede natural que na verdade eu não tomo nenhuma decisão de contratar um derivativo adicional porque eu eu utilizo tanto faz eu posso utilizar o meu risco como o recebimento em dólar e aí eu utilizo o objeto o instrumento para proteger daquele risco o pagamento ou vice-versa dá na mesma então e até contabilmente isso vai acontecer porque se eu tenho uma dívida em dólar e um recebimento em dólar se o dólar aumenta os dois aumentam refeito contra o resultado eles são compensados e se a taxa de câmbio ela diminui o mesmo efeito a mesma variação vai para o resultado o problema é que os dois não estão alinhados como vocês podem ver aqui no gráfico em agosto eu tenho mais recebimentos do que pagamentos eu tenho e isso também acontece para os outros meses agora em fevereiro eu tenho mais pagamentos do que recebimentos em quantidade menor qual que é uma opção aqui fazer um rede de exposição líquida que seria vamos pegar por exemplo agosto agosto eu tenho entradas maiores que saídas portanto eu tenho que fazer um rede para esse diferencial aqui somente porque daqui para baixo eu trato que eu estou protegido naturalmente então eu faço um rede chamado rede de exposição líquida só que aí eu fiz uma quebra aqui por mês eu posso adotar simplesmente esta quebra por mês como adequada na verdade temos um problema aqui porque nós temos cotações diárias e essas operações que acontecem de entradas e saídas ao longo do mês elas podem acontecer da seguinte forma eu tenho que pagar no início do mês e tenho que receber e o meu recebimento só vai acontecer no final do mês então na verdade eu não tenho esse perfil de risco aqui somente o líquido como risco na verdade eu tenho risco nas duas pontas eu tenho primeiro se eu tenho que pagar tudo todo o meu pagamento ele é risco e todo o meu recebimento no final do mês ele acaba sendo risco porque eu já não tenho mais nada a pagar naquela moeda estrangeira então a minha sugestão sempre é ponto de partida trata tanto o recebimento como o pagamento como o risco e aí se eventualmente você conseguir casar e esse casamento entre o recebimento e o pagamento ele tem que acontecer diária não dá pra ser semanal e muito menos mensal porque ele pode cair na situação que eu mencionei há pouco esse descasamento de data uma coisa que era pra ser um hedge natural perfeito na verdade você tem riscos dobrados então eu tenho um milhão de dólares receber um milhão de dólares a pagar se eles são na mesma data risco zero naturalmente mas se descasar um dia eu tenho que pagar um milhão e depois vou receber um milhão lá na frente na verdade eu tenho dois milhões de risco mas em posições diferentes e a contabilidade não vai mostrar isso porque a mesma taxa vai atualizar um milhão a pagar e um milhão a receber e você não vai ver esse descasamento no seu fluxo de caixa por isso que é importante olhar sempre a contabilidade e também olhar o fluxo de caixa pra baratear o que muitas empresas fazem na hora que eu fiz a abertura por dia desse fluxo de caixa eu tenho no determinado 10 de agosto eu tenho a receber um milhão de dólares e tenho a pagar um milhão de dólares muito bem pro dia 10 de agosto especificamente eu não vou contratar um derivativo essa é uma decisão mas é uma decisão arriscada porque eu controlo quanto eu pago que momento que eu vou desembolsar mas eu não controlo quanto eu recebo quando que eu vou receber esse é o grande problema de operacionalizar um rede natural então o risco existe e é grande porque aí além do risco de variação do câmbio você tem o risco de crédito que hoje em dia numa situação de pandemia ele está bastante alto então na sequência então contabilização de derivativos aqui eu trouxe um exemplo de uma operação não se preocupe tanto com os cálculos com os números opa Diego fica à vontade liga o microfone acho que liberou aqui está me ouvindo? estou em primeiro lugar de novo muito obrigado doas impressionadas com a sua generosidade de ter preparado esse material de uma semana para cá a gente recebeu muita mensagem muito bacana de muita gente nesse meio tempo de novo muito obrigado a sua generosidade é incrível e a gente tem perguntas aqui não sei se antes de passar para o próximo bloco você acha melhor responder ah legal acho que são perguntas atuais recentes acho que é legal até que o pessoal entrar ao vivo para ver se o pessoal incentiva o resto da galera mas por enquanto não responderam mas sim duas perguntas vamos lá uma deixa eu ver aqui quando você procura aí deixa eu só mandar uma mensagem interagir com a Dilson não tem problema participar 100% o vídeo vai ficar disponível depois no YouTube depois você assiste as próximas você participa o Jair perguntou se você consegue comentar um pouquinho sobre possibilidade de utilização de derivativa agrícola para rede de operações de securitização de dívida de produtores eu não sei se foi muito genérico mas se você tinha algum comentário e a outra que parece bastante interessante diz respeito a questão da Suzano em relação a Suzano olhando 2020 a empresa não deveria ter uma contratação de rede maior para proteger a exposição é uma pergunta está somente com 38% e um outro ponto é contratar rede até 2025 não aumenta muito o custo o spread da operação é uma pergunta que foi feita também e aí um outro ponto para fechar aqui não sei se eu perdi alguma pergunta no caso de rede natural como fica a variação cambial que é registrada entre o período de faturamento e compra até o momento da quitação na mesma moeda então essas são algumas perguntas que eu peguei aqui no chat convidei o pessoal até para entrar por vídeo se eles responderam eles podem contar mas se tiver alguma dúvida aí Douglas mas essas foram as perguntas você deve comentar rapidamente beleza posso sim perguntas interessantes primeiro sobre a securitização e precisa entender um pouco como que funciona a operação como que ela está desenhada o esquema se a gente pensar numa operação de securitização um pouco mais simples que a empresa tem a receber de produtores por exemplo e esse valor a receber ele está sujeito ele está atrelado a variação da mercadoria da commodity você pode olhar para esse valor a receber e tratar como qualquer valor a receber atrelado a uma mercadoria e fazer a contratação do derivativo pensando nesse valor a receber a segunda parte em relação a essa estrutura é que se eu tenho um conto a receber e fiz a securitização desse conto a receber precisa olhar se eu fiz a baixa ou se eu mantive no meu balanço se eu atender o critério desse reconhecimento ou não pode ser que se eu fiz se eu atendi o critério desse reconhecimento o efeito desta potencial variação sobre esse valor a receber ele já não está mais no balanço uma vez que foi desreconhecido então talvez não faça muito sentido adotar uma contabilização de RED porque o objeto não está mais lá e não vai ser refletido na sua demonstração financeira então ao contratar o RED embora pensando que a contratação seja com o intuito de proteção do fluxo de caixa contabilmente você pode ter um efeito indesejável que é o próprio RED gerando uma volatilidade ao invés do RED ser utilizado para compensar a volatilidade do objeto então é acho que é difícil responder sem olhar a estrutura como que está montada se os itens estão reconhecidos estão mantidos reconhecidos e também depende de quem é a empresa que fez a securitização das recebíveis que ela tem ou se é a empresa que investiu nessa securitização então se quem fez a pergunta quiser participar pode ficar à vontade eu podia liberar o vídeo a participação em vídeo porque fica mais dinâmico exatamente eu falei é um bate-papo entre a mí a pessoa às vezes fica meio sem graça é como se fosse uma pergunta é um bate-papo de bar exatamente a gente não expõe a não ser informações públicas vou participar para a próxima mas se alguém quiser se entender que a da securitização está adequadamente respondida a gente pode tratar mais em detalhes com relação a 38% de fato é uma coisa que chama atenção e pode ser questionada mas que seria quando eu olho no longo prazo o percentual e até no último encontro eu trouxe quanto que seria uma porção estável do seu faturamento para fazer o RED eu fiz uma porção estável linear eu tratei por exemplo 40% se acontecer uma queda na exportação em dólar com certeza você não vai ter derivativos a mais a probabilidade de ter uma queda de 60% do seu faturamento não vai acontecer para que o valor nocional do seu derivativo fique maior do que o seu faturamento em dólar ela é muito pequena no caso de quando eu estou mais próximo do período e essa pergunta é interessante porque ela traz uma análise um pouco mais elaborada de estabelecer essa porção estável de uma forma que quanto mais próximo do horizonte você trata um percentual maior da receita e depois diminui ao longo do tempo só que aí é uma decisão não ser que a política estabeleça que a porção mínima é 70% nos próximos 12 meses 50% de 13 a 24 e assim por diante mas pelo que até onde eu consegui buscar no caso da Suzana eles tem uma política que é uma contratação de até até marquei aqui que o Silvio comentou até 75% do faturamento então esse até 75% ele pode ser zero como pode ser 75% do faturamento e essa previsibilidade ela pode mudar ao longo do tempo você pode ter uma previsibilidade melhor dos próximos meses mas a partir do momento que você está mais longe do momento presente a sua previsibilidade diminui então o percentual ele tem que ser ajustado então o que eu sugiro em casos como esse para que seja avaliado se faz sentido ou não incluir na política além de estabelecer um percentual máximo de proteção eu estabeleci um percentual mínimo máximo de exposição então que seria você falar assim para os próximos 12 meses eu tenho que ter no mínimo 40% de réde para que não seja zero não sei se o 38% está adequado ou não aí vai depender da estratégia que eles determinaram e das políticas que eles têm com relação ao spread eu só fiquei com dúvida em relação a qual que é o spread que está sendo tratado se é o spread ao custo da sua proteção ou se é o spread calendário que é a diferença do preço à vista hoje para o preço futuro mas de qualquer forma eu vou responder os dois o spread ele é o custo da operação então para falar sobre o primeiro spread que seria entender o spread como um custo da sua contratação seria o seguinte na hora que você faz a cotação de uma opção de uma NDF você não sabe qual que está sendo o custo quanto que está sendo cobrado porque você recebe a cotação da sua contraparte no caso muitas empresas elas atuam com instituições financeiras nessa cotação para você fazer a avaliação desse custo dessa operação tenha uma fonte de um serviço de precificação disponível o pricing service que o exemplo é Bloomberg ou algum outro terminal que você consiga verificar quanto que é o preço que está sendo negociado naquela data e depois você compara com o custo que foi informado pela instituição financeira qual que é a taxa que ele está ofertando você consegue identificar quanto que está sendo cobrado e se você contar mais de uma você consegue avaliar quem que está cobrando mais porque ele está piorando a taxa para você melhorando para ele o período em relação ao spread calendário e isso é fato quanto maior o horizonte maior o spread calendário e aí pode acontecer o que a gente viu no gráfico anterior ele pode ser positivo o valor futuro maior que o valor do mercado à vista ou ele pode ser negativo mas o fato é que isso ele é é básico de finanças que você tem um horizonte muito longo pelo menos a taxa básica de juros ele vai ser embutida nessa variação entre o preço à vista e o preço futuro rede natural a última pergunta é essa eu esqueci Diego é na verdade a pergunta como que fica a variação cambial registrada entre o faturamento e a compra até o momento da citação na mesma moeda ah perfeito perfeito ótimo é se eu já fiz o faturamento e então vamos traçar o ambiente eu tenho sou uma empresa brasileira moeda funcional reais faço faturamento para exportação então vou receber dólares eu tenho o valor negociado entre as partes em dólares mas na hora de fazer o faturamento eu faço a conversão para registrar o faturamento em reais ali é o ponto de partida então pela taxa de faturamento a partir e aí gera o conto a receber a partir desse momento seu conto a receber ele tem que se ele está denominado em moeda estrangeira porque você vai receber dólares a variação cambial desse conto a receber ele vai para o resultado financeiro obrigatoriamente porque ele é um item o ativo a receber esse valor a receber do cliente é um ativo financeiro portanto a variação cambial a cada data de balança ele tem que ir para o resultado financeiro se eu faço uma contratação de derivativo para proteger o fluxo de caixa que eu vou receber desse cliente em dólar eu quero determinar o valor que eu tenho em reais que eu vou receber em reais no final das contas essa variação cambial desse derivativo o ideal é que vá também no mesmo grupo de contas no resultado financeiro mas que ele seja identificado como uma variação para não ser o resultado financeiro e depois a gente vai falar no impacto tributário dessa operação para não ser uma aposta um ganho de renda variável eu estou fazendo um RED mesmo que ele seja um RED com o instrumento ele tem a natureza financeira a contratação que eu fiz ele continua para proteger um instrumento financeiro que é o contas a receber mas eu indico que ele é uma operação para fins de proteção e não simplesmente especulação então se estando identificado na contabilidade o efeito do derivativo ele tem que compensar o efeito da variação cambial tem uma pequena diferença que a variação cambial do contas a receber ela é a cada data de balanço ela é atualizada pela taxa de fechamento e o derivativo você tem que fazer um cálculo que é pego a taxa futura e trago o valor presente dá uma pequena diferença mas ela não costuma ser tão relevante perfeito cobrei todos Diego acho que sim não sei se escapa alguma pergunta mas vamos seguir e se surge mais alguma a gente toca aqui beleza então vamos na sequência a rotina depois a gente pega essas perguntas e aproveita no final do encontro ou uma alternativa porque o pessoal mandou muita mensagem elogiando essa abordagem das notícias recentes e aí talvez em último caso a gente possa fazer uma gravação da continuação do material mandar o link para as pessoas para que na semana que vem a gente foque nos convidados e deixe o material disponível mas vamos ver como funciona melhor está bem bacana muita gente assistindo no zoom no youtube mandando perguntas a ideia é essa eu acho que a tendência é só crescer segue aí o barco vou dar as nossas perguntas aqui e no final a gente continua beleza você vai me guiando eu vou seguindo aqui perfeito então tomei um breve susto aqui com o horário mas estamos dentro ainda vai ficar tranquilo não por conta do fuso não por conta se tinha acabado ou não mas eu me confundi bacana o pessoal está mandando muita mensagem aqui a gente vai ter que gravar um um vídeo a parte para deixar disponível para terminar esse material antes do próximo encontro inclusive algumas pessoas que são muito afetas a parte abro aí eu já bati um papo com o Fábio Caltini que eu intimei participar aqui das discussões ele ficou meio sem graça mas não sei se ele está ouvindo agora mas se não vou mandar para ele depois tem o José Neves não sei se é David ou Davi mas também sempre está presente aí vai participar também quando o assunto for tributário eu vou intimar essas pessoas aí que eu sei que estão aqui e que vão participar ao vivo com a gente também questão só a gente passar vergonha aqui legal para todo mundo participar e passar vergonha junto muito bem exatamente exatamente na verdade todos nós estamos nos adaptando a esse formato de bate-papo e reuniões então é exercício para todo mundo vamos seguindo uma coisa que também acho que é importante uma ideia que a gente pode fazer se porventura esse material se o pessoal está gostando da abordagem de como a gente está tratando em detalhes e o ritmo não permitir concluir no material hoje para que a gente tenha participação dos convidados a gente pode se eventualmente ficar algum tema dúvida a gente pode voltar depois a participação aí a gente trava o encontro para a participação vamos seguindo primeiro então como que a gente faz uma a contabilização dos derivativos bem básica não pensando ainda em contabilização de rede derivativo você pode ter alguns derivativos como na operação que eu mencionei antes você pode ter o desembolso ou não no momento de contratação tendo o desembolso você tem que entender se esse desembolso ele é um desembolso permanente ou se ele é um desembolso que você faz para poder iniciar a operação mas que ele não representou um perda ou ganha realizado no caso de uma compra de opção embora ele seja um desembolso de caixa que você não recupera o valor desembolsado ao comprar uma opção esse valor ele é um valor como se fosse uma despesa ele pode ser tratado da contabilidade como se fosse uma despesa antecipada então eu fiz uma despesa para uma opção para que eu contratei aquele valor fiz um desembolso para contratar aquela opção para ter o direito para exercer e ela tem uma data de vencimento qual que seria uma alternativa é utilizar a mesma prática que os bancos utilizam então eles tratam está até no manual do COSIF que seria eu pego o efeito desse contrato como uma despesa antecipada então o valor que eu paguei é um crédito no caixa equivalente de caixa e um débito numa despesa antecipada num ativo e eu mantenho essa despesa antecipada até o momento que tiver até exercer ou a opção até que ela seja expirada até o momento da expiração e eu mantenho esse ativo então se eu exercer e eu vou exercer quando eu tiver ganho claro não vou exercer tendo perda o ganho ele vai ser líquido desse prêmio porque aí eu pego então o ganho dessa operação e faço a baixa dessa despesa antecipada diminuindo uma parte do ganho no momento da liquidação então eu deixo lá o ativo até que tenha a liquidação daquela operação se eu não exercer aí eu pego esse ativo e a jora logo para o resultado como o efeito daquela operação mesmo não tendo exercido a opção obrigatoriamente tem que tratar como resultado financeiro no momento que eu não exerço aquela opção na minha opinião não deveria ser um resultado financeiro se você estiver protegendo depende tudo do objeto então se eu faço a combinação como eu mencionei no zero cost collar ou no call spread que eu faço uma operação e imagina que dentro daquela banda que eu mostrei o mercado liquidou dentro da banda então nem a opção que estava maior aqui e nem a opção que estava menor elas foram exercidas eu tenho o valor líquido do custo dessa proteção ele continua sendo um resultado se ele foi para a proteção da minha receita ou do custo ele continua sendo um resultado operacional o fato de não ter exercido não vai mudar o meu objeto não necessariamente eu preciso tratar isso como um ganho ou perda na renda variável uma outra alternativa só que isso dá um pouco de trabalho imagina uma empresa que faz contratação compra de operações e vendas ao longo de todo o período em vários momentos distintos para você controlar opção por opção e tende a ser um ativo líquido porque na operação que eu mencionei o ativo líquido é zero então você tem o desembolso e o recebimento na hora que você trata de forma líquida no ativo ele fica com o valor zero então a gente não vai ter o caso de um passivo porque aí não é uma operação de proteção não consigo tratar isso dentro da contabilização de rede então sempre vai ter um ativo líquido pode-se para tornar essa contabilização um pouco mais fácil do valor desembolsado algumas empresas já tratam direto no resultado pela contratação o valor líquido da contratação as compras realizadas dos ganhos realizados das vendas no momento que foram contratadas como se fosse um efeito caixa da operação de compra e venda eu recomendo a primeira alternativa porque aí você consegue trazer efetivamente quanto que é o efeito de ajustar o efeito da operação com todo o custo envolvido de proteção momento seguinte então é a contabilização de o ganho ou da perda mas pode ser que na hora que eu faço uma contratação e isso acontece no mercado de OTC que eu mencionei pode ser que eu tenho que fazer um depósito de margem para iniciar a operação tem um custo para você iniciar que ele não significa que você teve ele não está relacionado a compra ou a venda daquela operação em si mas é o valor que você tem que deixar de um depósito como se fosse uma garantia pela operação que você está fazendo esse valor é um valor que pertence à empresa a única diferença ele vai estar na conta que você abriu com a sua corretora ele vai estar disponível lá para se eventualmente você tiver uma perda naquela operação aquele valor ele é consumido ou se você tiver um ganho o valor é liberado para você quando a operação é liquidada então esse depósito que é feito de margem um depósito de margem inicial ele é um ativo da empresa mas ele não faz parte do caixa equivalente de caixa então ele tem que sair da linha de caixa equivalente de caixa e continua sendo um ativo da empresa mas tem que ser identificado como margem inicial iniciei a operação ainda não chegou no final do mês para fazer a marcação do valor justo daquela operação o MTM marcação a mercado popularmente chamada no final do mês para apurar o ganho ou a perda e contabilizar mas eu tenho um valor de chamada de margem agora que a gente teve essa uma valorização cambial uma desvalorização cambial bastante relevante nos últimos dias algumas empresas tiveram que fazer que aquelas que tinham perda no red elas tiveram que fazer atender a chamada de margem então além daquele valor que ela teve que desembolsar inicialmente como uma margem inicial ela faz um novo aporte em moeda estrangeira normalmente e para que aquele valor ele seja utilizado como garantia de uma potencial perda na sua operação mesmo que ela ainda não esteja liquidada dessa forma o valor ele continua da mesma forma da margem inicial ele continua sendo tratado como um ativo da empresa então é um crédito no caixa equivalente de caixa e débito como um ativo financeiro precisa avaliar se faz sentido ou não segregar o depósito inicial do depósito da chamada de margem mas às vezes não faz muita diferença trata tudo como margem o valor que você depositou lá mas é todas as operações que ainda não foram realizadas tá próximo passo então fiz a contabilização das margens dos depósitos e vocês perceberam que eu não tô falando de nenhum tipo de instrumento derivativo porque essa contabilização ela vale pra qualquer derivativo segundo ponto então segundo momento é na mensuração subsequente então eu já tenho contratação da operação como que eu vou tratar aquela operação eu vou avaliar faço a marcação a mercado popularmente mas vejo qual que é o valor justo dessa operação que no nível 1 da hierarquia de valor justo ele pode ser o valor de mercado quando eu tenho um derivativo cotado mas eu posso ter um derivativo que não é cotado que eu pego vários índices e faço o cálculo do valor justo portanto utilizar valor de mercado o termo valor de mercado a marcação mercado pra esse derivativo ele não é o termo mais adequado então o valor justo é o termo contábil então a marcação é o registro do valor justo das operações em aberto a cada data de balanço e aí eu posso ter como valor justo ou valor de mercado pra aqueles que são cotados e pros que não são cotados eles são tratados são calculados de forma distinta o valor justo eu vou fazer por meio de uma técnica de mensuração ao valor justo que pode ser um fluxo de caixa e tem diversas técnicas fiz o cálculo do valor justo eu tenho que registrar o ganho ou a perda então se eu tenho uma operação em aberto que ela vai liquidar no futuro e ela está dando um ganho eu tenho que registrar um ativo que é um débito no ativo como um instrumento financeiro derivativo no ativo circulante normalmente depende do prazo mas normalmente é um ativo circulante e o crédito vai ser no resultado essa é a contabilização básica e é essa contabilização que a gente vai ver aqui então o primeiro primeira contabilização que nós temos fiz uma contratação derivativo momento zero não tenho nenhuma contabilização porque o valor que eu contrato derivativo é pelo valor futuro hoje então não tem uma variação no valor futuro na hora no momento da contratação o valor justo tende a ser zero ou muito próximo de zero mas aí no momento seguinte então eu fiz uma venda futura de soja aqui alguns lotes a 9,80 só que aí o mercado subiu eu poderia estar vendendo a 10 mas eu decidi vender a 9,80 estou perdendo registro passivo contra o resultado e aqui nesse caso é resultado financeiro que a empresa não adotou a contabilização de hedge resultado financeiro porque se trata de uma operação com instrumento financeiro derivativo que é um instrumento financeiro aqui a contabilização que muitas empresas fazem eu faço a contabilização da mensuração do valor justo no final do mês e na maior parte dos sistemas essa contabilização essa marcação de valor justo ela é revertida no primeiro dia do mês seguinte então eu faço o registro e faço a reversão porque ali eu só estou tirando a foto para registrar as posições de ativos e passivos como eu tenho só uma operação e ela está dando perda então o efeito está no passivo se eu tivesse muitas operações a regra aqui é eu posso compensar instrumentos financeiros desde que eu tenho o direito de fazer essa compensação e tenho a intenção no caso de derivativo se você tem operações que são distintas não é possível fazer a a sua compensação de automaticamente se é eu tenho que liquidar uma operação numa data e depois tenho que liquidar a operação na outra data se eu tiver um contrato um master setting agreement que seria com a minha corretora que todas as liquidações referentes a determinado dia elas são compensadas e afeta a margem pelo valor líquido aí sim eu posso utilizar e fazer a compensação desses instrumentos financeiros para apresentação no balanço se eu não tiver esse tipo de contrato de negociação com a minha contraparte eu não posso fazer essa compensação portanto as operações que estão dando ganho elas vão para o ativo e as operações que estão dando perda elas ficam no passivo e o efeito líquido apresentado no resultado momento seguinte então aqui eu não fiz a reversão dos lançamentos mas o mercado caiu para 9,50 se eu estou vendendo a 9,80 aqui eu tenho um ganho e aí o ganho líquido é 52,200 porque o ganho que eu tive nesse período de 87,500 ele reverte aquela perda inicial e portanto sobra um ganho líquido se é um ganho líquido eu baixo o meu passivo e trato o ganho como um ativo um valor a receber e aí eu tenho a minha venda a minha venda então eu faço pelo valor no mercado naquela data que é com base nos 9,50 e o resultado líquido ele apresenta a minha contabilização o efeito daquela minha proteção qual que é o problema dessa contabilização aqui a princípio nenhum ela atende as práticas contábeis o problema é que ela não reflete uma operação de proteção porque eu tenho a receita de venda a receita de vendas ela apresenta lá na primeira linha como resultado operacional que é o objeto só que o meu ganho e a perda do instrumento referente àquele objeto ele aparece lá no resultado financeiro tem um problema então o primeiro problema geográfico porque o objeto ele está lá em cima primeira linha e o instrumento está lá embaixo e depois tem um outro problema que a gente vai entrar mais em detalhes nos próximos encontros que é o efeito tributário porque se desde o momento inicial eu estou tratando esse ganho dessa operação derivativa como financeiro o fisco ele pode entender e aqui fica na verdade não precisa interpretar muito ele está vendo que se trata de uma operação financeira então como melhorar essa contabilização primeira forma de melhorar eu posso pegar esse efeito aqui antes voltar um pouquinho aqui nesse momento no primeiro momento que o derivativo apareceu no balanço eu posso pegar esse efeito e tratar como operacional sem ter o head account não tem nem a norma que trata de derivativos ela fala que o derivativo tem que ser mensurado a valor justo por meio do resultado ela não fala onde no resultado então você se você tiver condições de evidências para tratar esse efeito como um efeito de uma proteção operacional você consegue defender que isso não seja classificado dentro do resultado financeiro agora se você não tiver condições de pelo menos tratar isso como um head econômico lembra dos conjuntos que eu mencionei lá no último encontro quem não viu o último encontro vai lá e dá uma olhada eu posso ter um head econômico e não adotar a contabilização de head o head econômico te dá suporte para fazer essa contabilização desse efeito do derivativo no resultado operacional não do head econômico porque a norma contábil ela não trata com esse detalhamento outra forma de solucionar esse problema é adotar essa contabilização de head para essa relação de proteção como que ficaria então se tivesse adotado essa contabilização de head é a mesma operação vou passar bem rápido porque a gente já viu então a primeiro momento é uma perda que eu crio um passivo mas ao invés de registrar esse passivo no resultado ele fica dentro do patrimônio líquido como uma reserva de head porque que ele fica no patrimônio líquido porque não tem nada no resultado referente ao objeto que é a receita depois registrou um ganho faço abaixo do passivo registro o valor a receber líquido no ativo e a contrapartida é sempre na conta de reserva de head liquidou o derivativo não aconteceu a receita não tem problema a liquidação do derivativo esse valor a receber ele vai afeta a conta de margem mas o valor da reserva de head ele permanece lá ele fica lá esperando até o momento que acontecer a receita e aí a receita vai acontecer por 9,50 que é o valor de mercado daquela mercadoria como se eu não tivesse feito a proteção e aí eu demonstro o efeito dessa proteção pegando o valor do patrimônio líquido e alocando ao faturamento e aqui eu tenho a minha o meu objeto no malinho o ganho o ganho com head aqui está totalmente exposto evidente que se trata de uma operação de proteção e não simplesmente renda variável e o meu faturamento está ajustado pelo valor total e aqui é faturamento bruto mesmo uma pergunta esse ganho com head ele entra em uma linha separada como ganho de head ou ele entra como algum impacto no custo da mercadoria vendida no caso como esse é um head de proteção para venda ele entra em uma linha separada porque ele se trata da reciclagem reciclagem entre aspas que é o efeito que estava no patrimônio líquido que foi lá para a receita compor a receita mas ele tem que ser segregado daquele valor de receita que é o valor que coincide dentro do sistema com as notas fiscais emitidas e tudo mais mas ele acompanha o objeto então se ele é um head de compra aí esse efeito ele vai para dentro do grupo do CPV só que também em linha separada sempre tratar como linha separada na contabilidade então sempre vai ter uma conta específica dentro de um grupo maior que pode ser receita ou custo dependendo do objeto Entendi então se eu adoto o head accounting e faço uma venda de um produto que era um item protegido eu posso dizer que o CMV foi afetado pelo head eu pergunto isso por conta de uma discussão que a gente até vai retomar no próximo encontro sobre impacto por exemplo de head para cálculos de preço de transferência então eu posso dizer com segurança que o head afeta o meu CMV o meu custo da mercadoria vendida no ponto de vista contábil sim ele afeta porque ele afeta desde o faturamento bruto agora como na contabilidade ela está dentro do grupo de faturamento bruto portanto a receita líquida ela está afetada o lucro bruto ele vai ser afetado também e que pode ser no caso da compra se eu tratei o efeito dentro do CPV o CPV está afetado o CMV está afetado e portanto a sua margem bruta e se eu não adotasse head accounting pode ser que eu teria um resultado numa linha de resultado financeiro que não interferisse no CMV e aí eu tenho cálculos indiretos afetados para fins tributários como preço de transferência é isso? Exatamente você trouxe um ponto bastante interessante que foi até um dos pontos que foi tratado um dos pontos que o CFO da Suzana ele trouxe ele falou o seguinte olha eu não faço head accounting porque eu quero deixar o lucro bruto o resultado operacional da empresa livre do head do efeito do head só deixar porque o investidor ele olha o resultado operacional e tudo mais aí eu fiquei pensando o seguinte cara a primeira linha da receita da empresa ela está afetada por um resultado que não é operacional que é a variação do câmbio que é o mercado se ele está fazendo uma proteção para contratação do derivativo para se proteger dessa variação do mercado que não é referente a operação dele em si do desempenho operacional o head deveria na verdade o argumento que ele utilizou para não head accounting na verdade é um argumento que reforça a necessidade de utilizar head accounting para tirar o efeito da variação de mercado sobre o resultado operacional da empresa interessante tem uma pergunta aqui daqui a pouco a gente vai encerrar para sempre cumprir o prazo mas tem duas perguntas rápidas a primeira é se na DRE será sempre apresentado na linha de receita líquida ou na linha de custo dos produtos vendidos essa foi uma pergunta que foi feita e a segunda é se no caso de registrar no patrimônio líquido a reserva de rede se eu posso virar o ano com o saldo nessa conta beleza pode virar o ano com o saldo nessa conta porque o resultado do do instrumento ele vai ficar no patrimônio até o momento que o objeto acontecer a não ser que o objeto não aconteça mais aí você tem que pegar e tirar do patrimônio mas enquanto o objeto não aconteceu ele fica lá no patrimônio então no caso da Terra Santa de outras empresas que adotaram head accounting se você pega a data o balanço dessas empresas elas têm vários saldos que permanecem no patrimônio enquanto esperando o objeto ser reconhecido para ir para o resultado com relação a outra pergunta como alocar então a minha como ponto de partida a minha sugestão inicial é olha o objeto aonde o objeto vai se o objeto que você está protegendo é a receita esse efeito do derivativo ele tem que ir para a receita junto se o efeito o que você está protegendo ele é o seu estoque que você comprou aí você tem que pensar na hora que eu vendo o estoque ele vai para o meu CPV então CMV então você tem que pegar o head de compra e fazer ele acompanhar primeiro no seu estoque e depois para o CMV mas ele só vai transitar para o estoque no momento que você adota a contabilização de head porque na contabilização básica não ele vai para o resultado antes do estoque ser vendido mas é um problema que a gente vai falar mais na sequência bacana bom já deu 10 horas aqui foi muito bom o papo recebeu muitas mensagens bacanas o que eu ia sugerir talvez seria a gente fazer uma gravação aqui no próprio zoom terminando essa parte do material talvez até começando a abordagem mais genérica sobre as partes tributárias da questão já intimei aqui o Fábio Caltini e o José Neves para participarem do bate-papo com os conselheiros do CARF e aí talvez a gente disponibilize no canal no YouTube muita gente perguntou se tem disponível os encontros anteriores eu já mandei aqui o link mas a gente reforça essa disponibilização das gravações no canal do YouTube a gente termina de gravar o material com a contabilização de Red para disponibilizar no YouTube e na semana que vem com a participação do Eduardo Flores do Fernando Galdi da Bárbara Carneiro e do Alexandre Varisto como conselheiros do CARF eu acho que a gente consegue já endereçar uma série de questões que talvez muitas pessoas tenham dúvida impactos em preços de transferência uma questão que eu acho que você e você no sentido de alguém que é da área contábil tem mais condições de responder do que quem é advogado é como fica a questão da comprovação de RED para fins tributários quando a regulamentação que veio na IN 1.5 1.5 e depois na IN 1.700 ela foi totalmente influenciada pelo CPC 38 que por acaso revogado trocado pelo CPC 48 mudou de regras de corredor aceitável de comprovação de RED e foi para uma questão mais principiológica em que medida hoje para fins contábeis eu tenho uma prova de que eu adoto o RED accounting e segundo se eu adoto o RED accounting comprovado para fins contábeis em que medida isso serve para a prova fiscal e por isso que vai ser importante ouvir quem julga essas matérias sobre o que que é prova quando eu falo de RED se antigamente eu não tinha muito parâmetro hoje eu tenho o CPC 38 que foi revogado influenciando a regulamentação da Receita Federal e agora veio o CPC 48 olha que complexidade eu saí de um panorama sem regulamentação para uma regulamentação inspirada no CPC 38 que era mais se eu poderia falar assim objetivo do que principiológico mais prático do que principiológico para um CPC 48 como fica o contribuinte que tem que provar que praticou uma operação com a finalidade de RED então acho que esse é um tema que no próximo encontro a gente vai discutir com experiências de artigos publicados o Fernando Gaud acabou de colocar um artigo sobre o efeito de RED para a instituição financeira o Flores que é um dos maiores nomes da contabilidade financeira atualmente e eu ouvi quem julga ouvi aqueles que participaram de julgamentos para falar o que foi considerado prova afinal de contas para fins de RED então acho que com isso a gente vai conseguir fechar esse ciclo do primeiro tema e partir para o segundo tema que talvez seja até mais interessante que esse que é produtos agrícolas ativos biológicos valor justos valor justo melhor dizendo que impacto isso causa quando a gente fala de presumido real redução de capital organização cenária então muito obrigado a todo mundo que participou Douglas de novo agradeço muito a sua generosidade as pessoas às vezes batem o olho num slide dois e não sabem o tempo que você gastou dedicado em preparar o material para as pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento então de novo você é um cara fantástico a gente admira muito a sua generosidade de preparar esse tipo de material sem qualquer tipo de compromisso para as pessoas terem acesso a discussão e eu sou seu fã você é um cara fantástico obrigado por tudo e vamos continuar nesse projeto que eu tenho certeza que é uma coisa boa pela frente e dar land confuso horário grande não está no Brasil tem filho pequeno como eu como muita gente aqui então obrigado pela injeção de ânimo que você dá em todo mundo aqui obrigado obrigado a todos grande abraço se cuidem até a próxima até semana que vem pessoal abração até mais Douglas tchau tchau até mais obrigado dia Hugo tchau